O candidato do PSOL ao governo do estado fez campanha em Londrina. Bernardo Piloto é candidato ao governo do estado pelo PSOL e esteve em Londrina, onde deu entrevistas a emissoras de rádio. Ele é de Curitiba e liderou passeatas no Paraná no ano passado e afirma que seu plano não vai privilegiar grupos. Nós queremos mostrar que o PSOL é uma alternativa viável para aqueles que estão cansados da velha política, estão cansados dos mesmos candidatos de sempre. A gente precisa de um governo para a maioria, precisamos de um governo que não seja escravo daqueles que financiam as campanhas. Nós queremos governar para a maioria e temos condição de fazer isso porque não vamos receber dinheiro de empreiteiras, banqueiros e latifundiários durante a campanha. Esse é o recado que a gente tem levado para a população e o recado também da organização. Se a população se unir e for às ruas, o Brasil muda. A candidatura de Bernardo Piloto, do PSOL, está sendo apresentada nas principais e maiores cidades do Paraná. É desta forma que ele começa a militância para a campanha eleitoral. O candidato disse também que, se eleito, vai pedir uma auditoria completa nas contas do estado. Primeiro dia, auditar contratos e auditar as contas do estado. Ver se tem dinheiro e o que não tem de dinheiro. Também ver os contratos, por exemplo, do pedágio, que tem muitos contratos que a gente sabe que tem vários erros, várias questões legais envolvidas. Depois disso, investir nas áreas sociais, saúde, educação, segurança, reforma agrária, política para as mulheres, política para a população LGBT.